O reajuste de plano de saúde foi julgado no Superior Tribunal de Justiça. No caso, os ministros chamaram a atenção para o que determina os contratos, que variam de acordo com a faixa etária e com aumentos abusivos. Os ministros do STJ negaram o pedido de uma mulher para não ter aumento na mensalidade do plano de saúde. No caso, o entendimento é que havia previsão contratual e o reajuste estava dentro do limite estabelecido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, levou em conta ainda que a mulher não era considerada idosa e que tinha conhecimento prévio de quando completasse 59 anos, o valor da mensalidade sofreria reajuste. De acordo com as regras da ANS, existem valores determinados para 10 faixas etárias. A última é aos 59 anos. Na decisão, foi aplicado o princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, os mais jovens devem arcar com os custos gerados pelos mais velhos. Hoje, no Brasil, os gastos dos planos de saúde com idosos são sete vezes maiores do que com os demais segurados. Por isso, é necessário equilibrar as prestações de acordo com a faixa etária. Para o STJ, é importante ressaltar que é vedado o aumento abusivo das mensalidades sem justificativa técnica, de forma a discriminar os idosos como está previsto no Estatuto do Idoso.